Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Eu sou a Cristina Lopes, hoje é dia de super dica e eu vou te dar uma dica, assim, muito, muito importante pra que você diferencie o calo da verruga. Já vai deixando seu like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho pra receber todas as notificações. Existem, claro, várias diferenças entre o calo e a verruga, porém, existe uma diferença que é muito importante, eu diria até que é a mais importante de todas, que é quando você realmente vai ter certeza absoluta que aquilo é uma verruga e não um calo. E que diferença é essa? São as digitais. Dá uma olhada aqui nessa foto. Você observa que as digitais, elas estão desviando. Quando isso acontece, significa que é uma verruga, porque as digitais, elas não passam por cima da verruga, ela desvia. Então, se você tem uma dúvida se é uma verruga ou um calo, tire uma foto bem nítida, bem de pertinho, amplie bem essa foto e aí você vai observar as digitais. Se as digitais estiverem desviando, é verruga. Então, essa dica aqui, ela é infalível. E além disso, além das digitais indicarem se é calo ou se é verruga, uma outra dica que eu vou te dar, usando as mesmas digitais, é quando você termina o tratamento, que você também não sabe se você conseguiu eliminar completamente a verruga ou não, é a mesma coisa. Tire uma foto, amplie e olhe as digitais. Porque se você já eliminou completamente o vírus, a digital, ela vai voltar para o seu curso normal. E aí sim, você vai ter certeza que o tratamento está encerrado. Eu te encontro na nossa próxima Super Dica!